Está circulando na internet o vídeo de um pai batendo em duas crianças. Elas tinham sumido na praia e ele ficou muito nervoso quando elas foram encontradas. E acabou agredindo as duas em público. Este caso foi parar na delegacia de Salvador. Olha aí as imagens, olha aí. As pessoas, olha lá, ele bate com o chinelo. Ele bate com o chinelo, ele chega a pegá-la pelo pescoço, levantá-la e jogá-la no chão, na areia, com muita força. O homem estava, na hora que elas aparecem, ele estava com o bebezinho no colo. Aí ele pega o bebezinho, entrega para uma pessoa e vai lá bater nas duas meninas. Ó, sobre esse caso aí, vários artistas, vários famosos já se pronunciaram aí sobre ele. Muita gente chocada com as cenas. Eu vou conversar agora com a psicóloga da ADPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, Viviane Telles. Boa noite. Esse caso está chamando muita atenção nas redes sociais. A gente sabe que não se bate mais em criança no Brasil. Muita gente vê o vídeo e fala, ah, mas eu apanhava sim. Só que as coisas mudaram, né? De fato, o que aconteceu? A senhora pode nos dizer, isso é um crime o que aconteceu em público lá na praia, né? Olha, deu um probleminha no ponto dela, no som dela, mas já já ela está voltando. Porque esse caso, a Ludmila, a cantora Ludmila, se pronunciou pedindo justiça. O pai já foi para as redes sociais. Só não foi aquele fundo branco, não botou aquela blusa branca tradicional das pessoas que se arrepende de fazer alguma coisa. Mas ele já foi para as redes sociais. Mas primeiro, a gente vai falar sobre essa agressão, né? Ele falou o seguinte, né? Que ele já tinha avisado, reavisado essas meninas, que não era para sair de perto dele. E elas teimaram. A gente sabe que ele falou, olha lá, olha as imagens. Gente, olha a violência. Tem um sobe sonho para vocês verem as pessoas indignadas. Olha, olha. Olha, gente. Vamos voltar com a Viviane Telles, que ela é psicóloga lá da DPCA. Ah, doutora, fala para a gente. As pessoas, antigamente, a gente apanhava, as mães batiam e estava tudo certo. Hoje, isso atrapalha até mesmo o futuro da criança, né? Boa noite, Jaqueline. Estou sob comando da delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, doutora Caroline Borges. Isso, na medida que a legislação, ela evolui, ela vai limitando cada vez mais e aumentando a integralidade de crianças e adolescentes, né? Então, o Estatuto, ele prevê o quê? Que a criança seja cuidada. Isso que ele utiliza é uma forma de castigo físico. E aí, tem uma legislação, que é a Lei do Menino Bernardo, que é a 13.010-14, que ela traz toda uma postura de como cuidar e educar de crianças. E aí, tem um agravante, né, Jaqueline, que ele se utiliza de um instrumento, né? Me parece que é uma chinela, que ele bate na criança e isso agrava e torna crônico cada vez mais o contato dele com a criança. Mas a gente pode perceber que, como ele diz, né, no vídeo reparador, que ele tenta reparar a conduta dele, que ele diz que ele perdeu a cabeça, que foi algo mais impulsivo, mas parece ser uma prática dele de fazer a correção com o castigo físico, né? As meninas somem, elas se desesperam, elas não sabem onde estão o pai, a mãe, né, as pessoas que estavam com ela. E quando ela reencontra, ela é agredida publicamente. Quais transtornos isso pode gerar para uma criança? Ela é agredida fisicamente, né, com um instrumento e ele arremessa ela ao chão, né? Você pode ver que ela é uma criança, uma constituição física, ela é até grande, ela deve ter por volta ali de 10, 11 anos, né? E ali parece que tem a participação, assim, a presença de uma cuidadora que também parece, né, ser a genitora, a gente não tem essa certeza, mas que ali mostra o funcionamento e a dinâmica familiar, né? Isso, a legislação prevê que essa família seja encaminhada para tratamento psicológico e até psiquiátrico e toda uma rede de atenção e proteção deve ser dada à criança, até porque nós temos criança ali da primeira infância, da primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, que precisa de uma atenção especial, né? Provavelmente terão outros desdobramentos, né? Essa criança deve ter tido algum tipo de lesão que pode ser levada até a presença da autoridade policial. Então, vai desde a presença do Conselho Tutelar, Juizado da Infância, até o caso estar perante uma autoridade policial que aí vai ser resolvido em delegacia, provavelmente constituído de um inquérito policial. Viane Telles falou sobre um vídeo que o pai gravou e postou nas redes sociais. Vamos assistir para a gente entender se é que ele consegue se justificar. Vamos ver. Eu sou um pai, eu que cuido das minhas filhas, eu que cuido da minha família, eu sou trabalhador honesto, direito, todos os meus amigos me conhecem, sabem de onde eu sou, entendeu? Esse vídeo está aí porque eu estou botando na minha cara, eu não tenho medo, não. Entendeu? Eu errei, sim, errei, mas errei como um pai, tentando educar os meus filhos. Certo que foi da maneira errada, mas eu fiz aquilo ali, não foi para espancar meus filhos, não. Eu reconheço o meu erro, mas quem não é pai, quem nunca bateu em seu filho, quem nunca quis o melhor para seu filho? Doutor, às vezes muitas pessoas podem dar razão para esse homem, mas na situação de crianças desaparecidas, naquela situação que ele já tinha avisado, reavisado, qual a melhor atitude para um pai corrigir as crianças sem infringir a lei? Hoje a atitude correta e a atitude que sempre deve ser tomada é o diálogo, é a conversa. Antes de chegar num local público, você tem que deixar claro para a criança quais são as regras de permanência naquele local. Então tudo é algo que se desenvolve no decorrer da passagem da faixa etária da criança. Então com a criança de 5 anos você tem algumas regras e tem algumas explicações. Com uma criança de 11 que ela pode se distanciar mais dos pais, é outra, outro tipo de explicação, outro tipo de regra. Mas aí parece, né, e fica bem evidente que a dinâmica dele, a correção é o castigo físico, o que é proibido pela lei. Não se pode, não, Jaqueline, hoje no Brasil não se pode bater em crianças, né? Eu sempre dou o exemplo, se você tem uma relação, se você tem o seu namorado, por exemplo, você não gostou de algo que ele fez, você vai bater nele? Você vai dar um tapa nele? Você não vai fazer isso. Por que que com crianças as pessoas optam por isso como se fosse a forma mais rápida e educativa? Não é e nunca foi. Pelo contrário, a violência física, ela se agrava a cada episódio, ela se torna mais crônica a cada episódio. Uma, porque a criança muitas vezes não entende aquilo como uma correção, porque ela não sabe exatamente o que foi corrigido. E outra, que a pessoa, a investida dela fica cada vez mais agressiva e mais pontual. Então você vê que ele utiliza de um instrumento e poderia ser qualquer coisa que estivesse na frente dele ali, né? Então essas relações vão ficando cada vez mais crônicas e repetitivas. A violência física, ela tem muito essa característica, né? Obrigada, doutora, psicóloga Viviane Telles, que trabalha na DPCA. Parabéns pelo trabalho de vocês. O trabalho da DPCA não é fácil. O que essa mulher tem que escutar é coisa que a gente não suportaria. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você ter se levantado para estar na posição que você está. E a lida continua, né? Obrigada mais uma vez aí.